J.C. Mensagens Bíblicas Bom dia! Como vai você? Vim aqui para te lembrar de que toda manhã é uma nova oportunidade para realizar seus sonhos. Já parou para pensar nisso? Todo dia nós recebemos esse milagre que se chama tentar de novo. Por isso, hoje não desanime. Vá em frente e encare seus desafios um a um, com muita fé e coragem. Eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer tudo o que precisa. Eu não quero saber de cabeça baixa hoje. Eu sei que as coisas estão desafiadoras e bastante difíceis por aí. Mas eu também acredito absurdamente no seu potencial de dar a volta por cima e vencer tudo aquilo que está preocupando e incomodando você. Vamos para cima? Somente aquele que acorda motivado e disposto a dar o seu melhor, é que pode deixar para trás uma fase negativa da vida. Desejo um excelente dia para você e uma ótima manhã. Que Deus te abençoe.